A hora vai passeando, a hora vai passeando, a hora vai passeando, a hora vai finalizar a carreira que é bom, enquanto a gente repara aqui no superfície, a trilha das cilindas da seleção X-Vilha, vai ter que ver com o 37-24, restante menos de 6 minutos do texto 5-4, aliás, só que a gente acabou de X-Vilha, apenas na trilha das cilindas, o I.